ALEX SILVA 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 ALEX E se houver cortes? Se tivermos aí, por exemplo, vários comentários a respeito, dizendo que no próximo ano a folha poderá ser enxugada, poderá ter menos beneficiários, e esses que fizeram os empréstimos, se forem cortados, por exemplo. Então há muito disso e me disse, a grande verdade é que a gente precisa aguardar sair essas regras, essa regulamentação, para realmente, de fato, quem for fazer o empréstimo ter certeza de que vale a pena. Eu sempre digo que não assine contrato, não invente de fazer, se você receber ligação, telefone, alguém passar um link para você fazer um pré-cadastro, não invente fazer isso por telefone, online, porque a maioria dos casos são fraudes, são criminosos cibernéticos, que se passam por correspondentes bancários. Eu já vi inúmeros casos onde as pessoas estão caindo nesse golpe. Então evite fazer algum tipo de contato por telefone, online, link, nada. Faça uma pesquisa de forma presidencial na sua cidade, procure uma financeira séria, faça uma pesquisa de pelo menos três financeiras, três bancos, procure, olha, vocês vão emprestar o Auxílio Brasil, o dinheiro do consignado, como vai ser os formatos, as porcentagens. A recomendação é aguardar sair essas taxas, esses juros, essa regulamentação, essas regras, para você dar início a essa pesquisa. Não adianta também fazer pesquisa agora, porque as financeiras vão só encher linguiça. As financeiras só vão dizer, não, vamos emprestar, e aí você já pode fazer aqui um pré-cadastro, para antecipar. Eu já vi inúmeros casos em que as pessoas assinam lá um tipo de pré-cadastro e dizem, Alex, a financeira disse que ia liberar dia 8 de agosto, dia 10 de agosto, dia 9 de agosto, e até agora nada, já passou da data, eu estou preocupado. Pois é, então é aquela coisa, a financeira ainda não tem esse poder de liberar esse dinheiro. Quem vai liberar é a Caixa Econômica Federal, inclusive está sendo anunciado que vão ser as melhores taxas, as menores taxas da Caixa, lógico que vai ter a concorrência com as financeiras, a gente vai aguardar aí sair essas regras. Pessoal, está claro sobre isso? Está tranquilo aí? Muito bem, a expectativa é calma, aguarde, já esperou até agora, agora mais um tempinho, não vai matar ninguém. É lamentável que demora muito mais agora fazer o quê? Tem que esperar. Vários caminhoneiros estavam reclamando porque foram receber e não, chegaram lá e não tinham valor disponível. E aí eu digo, olha, baixa o aplicativo Caixa Tem, veja se o saldo está liberado para você fazer o saque, fazer a transferência. O que é que acontece? A previsão são mais de 900 mil caminhoneiros receberem aí 2 mil reais nesse mês de agosto, só que foram 171 mil caminhoneiros que receberam. Alex, a diferença é grande para os 900 mil. Pois é, gente, sabe o que aconteceu? É que vários desses caminhoneiros não estão com seus dados atualizados, ou seja, não estão cumprindo regras. E aí vários jornais, sites, já estão falando sobre isso. Então você que é caminhoneiro, tem um parente caminhoneiro, tem um familiar, um colega, enfim, fique atento a isso, tá? Deixa eu mostrar aqui alguns sites. Por exemplo, esse aqui diz o seguinte, diz o seguinte que, atenção, caminhoneiros não recebem auxílio e o governo altera prazo de cadastro. e diz que apenas 21% dos trabalhadores cadastrados receberam o pagamento total das duas parcelas referentes a julho e agosto desse ano, ou seja, 2 mil reais. 21%, Alex, só 21%? Por que isso, Alex? Pra você ver, né? 21%, entendeu aí? Pra você entender aí essa situação, tá? Então, tem que ficar atento a isso aí, tá? O deputado federal André Janones, ele fez uma live nessa quarta-feira e repercutiu muito, e foi uma correria. Ele chegou a falar que seria o fim do Auxílio Brasil se a população não lutasse, não brigasse, mas foi muito a repercussão, foi muita gente preocupada, né? Muita gente ficou tensa, triste com essa informação e muita gente começou a reclamar, inclusive alguns políticos, teve até o próprio filho do presente, o Flávio Bolsonaro, o próprio ministro Ronaldo Bento, foram lá fazer uma live dizendo que não existe isso, é lei, é regra, não tem como acabar o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil em dezembro é de 400, mas ele falou, né? O Flávio Bolsonaro, o próprio ministro, vários parlamentares, vários candidatos também presentes e que vão lutar pra manter esses R$ 600 do Auxílio Brasil no próximo ano, em 2023. E aí gerou muita especulação, rumores, muita gente ficou indecisa, muita gente ficou com medo dessas informações. E aí o próprio André Janones, ele depois da live, ele colocou essa mensagem aqui, dizendo o seguinte, eu não tenho medo do presidente, eu não tenho medo de político, eu estou com Deus, eu estou com o povo, eu não vou deixar eles tomarem esse dinheiro do Auxílio de vocês, eu prometo, ninguém vai nos calar. E aí repercutir como se fosse o quê? Alguns inscritos dizendo, Alex, alguns políticos inclusive, como se fosse um tipo de resposta, né? Mas aí é algo que a gente precisa estar acompanhando isso de perto, né gente? Porque repercutiu, enfim. Mas, graças a Deus, não vamos correr o perigo de ter esse Auxílio Brasil encerrado em dezembro. Pelo contrário, é lei, é um direito conquistado, com muito suor, demorou muito pra ser aprovado e o governo vai querer correr o risco de perder, de pegar essa briga. Diga aí, cortar o benefício do Auxílio Brasil de milhões de brasileiros. Essas pessoas vão viver como? Você não tem emprego? Enfim, é um assunto delicado, é ou não é? Dá a tua opinião sobre isso, tá? Você já deu joinha aqui, já deu like, faz isso, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é pra você se inscrever, tá? Tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele. Quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações, ok? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Atenção mulheres, atenção as mulheres, todas as mulheres. A presidente da Caixa, a Daniela Marques, ela participou do programa Voz do Brasil e trouxe informações sobre o Caixa para elas. Muita gente, muitas mulheres perguntando, Alex, isso aí vai pra todas as mulheres, é um tipo de quê? De investimento que a mulher pode fazer? É diferente do empréstimo, do consignado, do Auxílio Brasil? Você vê que são várias perguntas. Então, ela falou, e a gente vai trazer agora a participação da presidente da Caixa, a senhora Daniela Marques. Ela participou do programa, né? E aí, tirou, falou de vários pontos. Então, você, mulher, atenção meninas, atenção mulheres, atenção inscritas, amigas, bora ouvir, então, o que disse a ministra. Aliás, a presidente da Caixa, a senhora Daniela Marques. Acompanhe pra você não perder aí o fio da Niara, tá? Então, acompanhe tudo. Presta atenção que foi o que ela falou. É a promoção do empreendedorismo feminino. O que é o empreendedorismo feminino? A mulher que quer abrir o seu próprio negócio, ou que já tem o seu próprio negócio, que quer que o negócio cresça, quer investir, precisa de crédito, precisa de orientação, precisa de apoio. A gente também quer estar apoiando e orientando. Então, hoje a Caixa, a gente está agora operando um fundo garantidor do governo, que permite que a gente conceda crédito com seis a doze meses de carência para pequenos empresários, para micro e pequenos empreendedores individuais, que é o Pronamp. Então, a gente já concedeu, desde o último dia 25, quase 5 bilhões de reais em crédito para mais de mil empresas e a gente espera conceder mais 15 bilhões de reais nas próximas três semanas. Então, você que é micro e pequeno empreendedor, agora vai ter também um espaço exclusivo. E o terceiro pilar são produtos exclusivos para mulheres, que é a gente ajudar na orientação financeira dela, ela entender que ela, através de um seguro, através de uma previdência, ela pode cuidar do futuro da sua família, dos seus filhos. Então, assim, a nossa estratégia é ter um espaço segmentado nas agências e, principalmente, a rede treinada e capacitada. Nós treinamos oito mil embaixadoras para estar dando um cuidado todo especial às mulheres dentro das agências, já que as mulheres são quem mais cuidam de todo mundo, da família, do idoso, da casa e de si mesma. Essa é a nossa estratégia e a gente está muito feliz em estar começando isso hoje através de 250 espaços já no Brasil todo. Até o final do mês serão mil espaços para ter um cuidado especial às mulheres. Presidente, você falou sobre empreendedorismo. Essas mulheres vão ter acesso a cursos também, né? Que oferecem um passo a passo para quem quer empreender. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. A Caixa, a gente está ajudando na formalização. Então, assim, hoje eu acho que tem uma informação muito importante, já que hoje é um dia emblemático que antecipamos e agradeço até a equipe da Caixa que fez um esforço enorme junto ao governo federal para que a gente antecipasse o calendário do Auxílio Brasil agora para o dia 9. Começamos hoje. Foi movimentadíssimo o dia aqui na Caixa hoje. E dessas 20 milhões de famílias que são beneficiárias do Auxílio Brasil agora de 600 reais, dois terços são chefiados por mulheres. Então, são 15 milhões e meio de mulheres beneficiárias do auxílio. O que essas mulheres precisam saber? Que elas podem abrir uma micro e pequena empresa individual. Então, se você é manicure, se você é massagista, se você faz bolo, se você faz pizza, se você trabalha com construção civil, abra sua empresinha individual. Abrindo a empresa individual, você não perde o auxílio. O programa está estruturado para que não se perca o auxílio, nem se tiver carteira assinada por dois anos, nem se abrir a microempresa. Então, o que a gente quer é que as pessoas que hoje trabalham informais e são beneficiárias do auxílio, a gente está apoiando como você abre a empresa, por que é importante, quando você abre uma empresa, você vai conseguir pegar empréstimo com juros mais baratos. Então, quando o juro é mais barato, a prestação é menor e a pessoa consegue sobrar mais recurso para outras coisas e dar fôlego no negócio. Então, um pouco do que a Caixa vai entrar com esse espaço é para orientar e apoiar nessa jornada empreendedora, mas principalmente que as pessoas que hoje recebem auxílio Brasil, a gente ajude que ela construa a sua própria independência financeira, dê fôlego ao seu negócio, realize os sonhos da sua família. Então, a gente vai estar muito nessa campanha de formalização. E aí, estamos em uma parceria com o SEBRAE, que é onde a gente vai estar direcionando para a capacitação técnica. Então, a Caixa entra com o financiamento, através dos fundos garantidos pelo governo. A gente tem microcrédito e crédito para micro e pequenas empresas, e o SEBRAE entra com a capacitação. E a gente também vai estar atuando na conscientização e na prevenção da violência contra a mulher. Agora, presidente, como é que essas mulheres devem fazer para saber quais agências já contam com o Caixa para Elas? Hoje, se você entrar, além do 0800, ou for no site da Caixa, já tem lá toda a nossa plataforma Caixa para Elas. No aplicativo do Caixa tem, também já tem a plataforma. Então, hoje, quem tem o aplicativo da Caixa tem, onde já está disponível o auxílio de R$ 600,00, o Vale Gás de R$ 110,00, que também começou a ser pago hoje, já tem lá todas as informações para você procurar na sua cidade, no seu estado, as agências que têm um espacinho do Caixa para Elas. No dia de hoje são 250, até o final do mês serão mil agências, até o final do ano serão 4 mil agências, com mais de 10 mil embaixadoras, trabalhando para ter um cuidado especial com as mulheres, já que as mulheres são quem mais cuida de todo mundo. Agora, presidente, voltando aqui sobre as mulheres que sofrem situação de violência, há alguma orientação específica para essas mulheres? Como é que elas devem proceder para buscar esse auxílio? O que a gente está fazendo, e eu acho que é importante, existem políticas públicas sólidas que foram construídas, como a Casa da Mulher Brasileira, o programa Salve Uma Mulher, o plano de enfrentamento ao feminicídio, mas a gente precisa de comunicação, de orientação. Então, a Caixa está atuando de forma muito próxima ao Ministério da Justiça, e ao Ministério da Mulher e Direitos Humanos, aonde a nossa rede está capacitada para orientar em cada cidade que delegacia procurar, orientar no Ligue 180, dividir a situação que está, proteger a sua senha. Muitas vezes os abusadores, eles pegam o cartão e trocam a senha e ficam com os recursos do Auxílio Brasil, que é para assistir o filho e a família. Então, o que a gente quer é ajudar e apoiar as mulheres a lidarem com essa situação, para que elas se protejam, para que elas busquem ajuda, para que elas falem. Então, a gente vai estar muito próximo também do pessoal do Cadastro de Assistência Social, o CRAS, o Ministério da Cidadania também está atuando forte junto com a gente, para que a gente faça orientação e conscientização. E a hora que a gente usa a rede para abraçar essa causa, também os abusadores vão ver que agora as mulheres estão tendo a sua rede de proteção ampliada, de informação, e isso talvez encoraje que elas denunciem, que elas recomecem. Então, por isso, essa aliança entre a prevenção à violência e o empreendedorismo e o apoio na construção da independência e do seu próprio negócio é uma estratégia complementar à outra para que as mulheres se promovam, sejam independentes, felizes e cuidem de si e das suas famílias. Pois é, como você ouviu aí, a presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, falando sobre esse programa. É um programa aí, Caixa para Elas, Caixa para Elas, é um investimento, uma liberação, são empréstimos para investidoras, empreendedoras, então você que é mulher, então está aí. Alex, eu fiquei em dúvida, como esse vídeo vai ficar gravado? Você viu aí, você acompanhou que foram várias informações repassadas pela própria presidente da Caixa. Como você ficou até agora? Se ficou em alguma dúvida, esse vídeo vai ficar gravado, você volta à partezinha quando você ficou em dúvida, tá? Então, mulheres, temos aí o empréstimo do Auxílio Brasil, que é o empréstimo consignado, que vai sair, como você ouviu o ministro falando, e no final desse mês de agosto, para o início do mês de setembro, já serão iniciadas as liberações dos empréstimos, juros, taxas, tudo isso vai sair através da regulamentação dessas novas regras, e também esse tipo de investimento que vai ser exclusivo só para as mulheres, que é o Caixa para Elas, Caixa para Elas, tá bom? Muito bem, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Estamos aguardando também a confirmação da liberação do retroativo aos pais-chefes, valores de 600 a 3 mil reais, deve ser um calendário aí que a Caixa deve confirmar, que o Ministério da Cidadania deve confirmar a qualquer momento ainda nesse mês de agosto. Muitos pais, cerca de 400 mil pais, têm direito a receber de 600 até 3 mil reais, e a expectativa era para ser iniciada já nesse dia 9 de agosto, não saiu com o final do início 1, mas o governo confirmou através do extrato das notas, das mensagens que vai ser paga ainda nesse mês de agosto. Então, tudo indica que vai anunciar aí um calendário, essas liberações, isso pode acontecer a qualquer momento, tá? As mães-chefes, as mães-solo que estão recebendo, que receberam mensagens, eu já vi várias mães dizendo, Alex, eu recebi essa mensagem falando que eu vou ter direito a esse retroativo. Bem, se você recebeu isso, então é um sinal de que você terá direito, tá? Mas eu já perguntei a várias mães que confirmaram que receberam, manda o print, gente, pega um print desse, manda lá para o meu Instagram, lá no blog Alex Silva, para a gente confirmar realmente aqui, porque a mensagem diz para o público masculino, retroativo que vai ser liberado ao monoparental masculino. E nesse caso ficou muita dúvida no ar, teria que ser monoparental feminino, ou seja, para as mães. Então, se você recebeu, você que é mãe, recebeu uma mensagem do governo dizendo que você terá direito ao retroativo do auxílio emergencial, para quem recebeu 600 reais em abril, até agosto de 2020, e que você deveria estar recebendo 1.200. Então, é um direito adquirido. Se recebeu esse extrato, quem recebeu esse extrato, esse aviso, essa mensagem, sinal que você foi selecionado ou foi selecionada para receber de 600 a 3 mil, ou seja, de 1 a 5 parcelas. Então, bora aguardar ser definido isso aí, deve acontecer essa liberação a qualquer momento. Calendário novo, pode ser, né? Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, estou por lá. Até a próxima, pessoal. A gente se encontra, hein? Forte abraço a todos, um dia especial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.